Eu sou Fernanda Santos, eu sou repórter do New York Times, eu cubro o Queens, que é uma das partes de Nova York, o condado mais etnicamente diverso que tem na cidade, um dos mais diversos do país, e eu estou aqui há cinco anos, umas matérias do 11 de setembro, uma matéria em específico, que foi uma matéria que eu assisti com uma mulher de New Hampshire, que esse jornal cobria parte de New Hampshire, que é um outro estado, que era separada e a filha dela morava na Califórnia, ela tinha casado novamente, e a filha na Califórnia ia casar, na semana do 11 de setembro, e ela, eles não tinham dinheiro para as duas passagens, então eles compraram a passagem dela, obviamente como mãe, mas ela fez uma surpresa para o marido, e fez várias bake sales, que aqui é muito comum, quer dizer, ela cozinhava, fazia bolo, fazia tortinhas, salgadinhos, e vendeu uma porção, e juntou o dinheiro e comprou uma passagem de surpresa para o marido, e era uma passagem em um dos voos que saiu de Boston, em que bateram aqui na torre. Então eu assisti, quando o presidente Bush fez o primeiro discurso na nação, eu assisti esse discurso com ela, e foi uma matéria sobre, tipo, mais a reação dela, né, frente ao que o presidente vinha dizendo, né, e entrelaçando com a história do que aconteceu com ela e com o marido dela, que o voo dela, que ela até brincou com o marido falou, nossa, eu comprei a tua passagem depois, saiu mais barata que a minha, e o seu voo é direto para Los Angeles, o meu vai para o Chicago, eles foram em voos diferentes. E ela, quando chegou em Chicago, que ela saiu do... para fazer, trocar de avião, como tinha vindo de Boston, estava toda a mídia lá, né, para pegar a reação, né, vocês estão sabendo que um avião que saiu de Boston, com direção, com destino a Los Angeles, caiu, maneira de mostrar as grandes matérias, os grandes acontecimentos do mundo, através de uma pessoa, de um grupo de pessoas que estão passando por aquilo, porque eu acho que para o leitor é muito mais fácil você se apegar àquela matéria, você ler do começo ao fim, de você se emocionar com o que você está lendo, quando você vê um outro ser humano passando por aquela situação. Quando é só aquela coisa bem ampla, né, muito tipo macro, né, panorama, é interessante, mas chega um ponto que você fala, ok, e como é que isso... o que isso tem a ver com a minha vida? Mas quando você pega, né, esse macro e você aí vai fechando, fechando, fechando e você mostra como que aquilo afetou a vida de uma pessoa específica, ou um grupo de pessoas, ou uma cidade, então, aquela cidade passa a ser a minha cidade, aquela pessoa passa a ser o meu vizinho, entendeu? Então, é isso que eu gosto do jornalismo, é o tipo de jornalismo que eu procuro mais fazer. E aí E aí E aí ele chegou pra falar com essa mulher com quem eu tava conversando, e ela falou, ah David, deixa eu te apresentar, essa aqui é a Fernanda Santos, do Daily News, e ela falou, esse aqui é o David Gonzalez, eu falei, David Gonzalez, aí ele olhou pra mim e falou, Fernanda Santos, sempre fui grande fã do seu trabalho. Olha só. Aí eu falei, você é fã do meu trabalho? Eu sou fã do seu trabalho? O cara, pô, cobriu as revoltas na América Latina, na Guatemala, nos anos 80, toda aquela questão dos governos que foram depostos, da violência do governo militares por lá. O cara, pô, super entendido em política na América Latina, escrevia como, escreve como, sobre o Nobel, como ninguém. Fernanda Baiana, eu sou fã do seu trabalho. Eu falei, não é possível. Ele falou, pô, tem um cara que você tem que conhecer, o Joe Saxton. Tinha a menor ideia quem ele era. Que era o vice-editor. Era o sub-editor, né? Sub-editora. Aí eu sentei, conversei com o Joe, e aí ele falou, onde você tá trabalhando? Na época, a People Magazine, a revista People, me ofereceu um contrato de verão, que eles precisavam de uma repórter que fosse escolada em como obter informação rápido, porque o pessoal lá é muito, sabe muito sobre notícias, sobre celebridades e tal, mas eles precisavam de uma pessoa que fosse jornalismo 100%, assim, né? Não era o meu perfil. E eu não tinha nenhuma intenção de ficar naquela revista. E foi excelente, porque eles pagavam bem, eu tinha o meu escritório. Nossa, jornalista não tem escritório, a gente tem uma mesa bagunçada e suja, né? Eu tinha um escritório com uma vista linda, eu tinha hora de almoço, gente, hora de almoço. Eu ia pra academia todo dia, avalhar, sabe? Assim, uma vida que eu nunca tive, mesmo assim. Eu falei, não é o que eu quero, sabe? Não tô feliz. Quer dizer, foi super interessante a experiência. Eu sou eternamente grata à revista People. E ele, então, me convidou pra fazer entrevistas aqui, eu entrevistei e aí me contrataram. Eu tava numa... numa... tava esperando do lado de fora de uma casa pra entrevistar uma pessoa, parte de uma matéria que a People fez e o meu telefone tocou e era a Caça Talento. Você falou, daqui a pouco você vai receber uma chamada da Susan Adderley, que na época era editora metropolitana, hoje em dia é uma das editoras top aqui no Times. E são boas notícias. Gente, o meu coração chegou assim, né? Eu juro por Deus, eu pensei que eu fosse ter um enfarte. Porque eu falei, eu vou trabalhar no New York Times. Eu não acreditei. Eu me lembro do meu primeiro dia de trabalho. Eu saí, saí de casa assim, né? Não, trabalho como outro que eu quero. Saí do metrô, comprei meu café no cart, no carrinho da rua, né? Que é metade do preço do que é no Starbucks. Aí comprei meu café. Tô eu caminhando e na época no prédio antigo do Times tinha um relógio digital que saía assim pra rua e dizia New York Times e tinha hora. E eu era pra ter chegado aqui, chegado no trabalho às nove e meia da manhã. Eu nunca me esqueço. Era um nove e vinte e cinco. Aí tinha um carrinho de café, né? O cara vendendo café. Eu comprei um café. Falei, vou tomar meu café. E aí chega lá pra não chegar mais cedo, né? Aí quando eu olhei praquele relógio que eu vi a hora, que eu vi o nome do jornal, me deu um frio na barriga. Foi, eu acho que aí caiu a ficha, sabe? Que eu falei, gente, eu vou ser jornalista do New York Times. Eu vou ser repórter do maior jornal do mundo. E até hoje às vezes eu me belisco, sabe? Porque eu falo assim, nossa, eu sou só terapolitana, tá entendendo? Aí eu fui, eu estudei na escola girassol, assim, no, sabe? Eu nunca, não saí de mundo rico, de família influente. Não tem nenhum jornalista na minha família. Pra eu ter chegado onde eu cheguei, eu não sei nem como que ia acontecer. Tipo assim, trabalhei duro pra caramba, tudo bem, mas sei lá, sabe? Eu acho que tava escrito em algum lugar que um dia eu iria chegar onde eu tô.